Hoje eu vou conversar com a Raíssa Rissari, ela atuou como coordenadora de operação na Better Now. Tudo bem, Raíssa? Obrigado por aceitar o convite. Bom dia, tudo bem? Tudo certo aqui comigo. Bom, antes da gente começar, eu queria pedir para você se apresentar um pouquinho melhor, para quem tiver que estar comendo a gente conhecer. Bom dia, gente. Eu sou a Raíssa. Gosto de falar que eu sou uma mineira paulista, né? Moro aqui em São Paulo há 10 anos, mas eu sou uma mineira nata. Vim para cá para trabalhar. Eu sou coordenadora na Better Now há 4 anos. Eu trabalho na área de operações lá. Então a gente cuida de várias questões de operação, tanto o pessoal de QA como produtos, né? Que é o produto TDM, que é a massa de dados. E o SV, que é a virtualização de serviços dentro da B. Boa, boa massa. E bom, hoje o nosso papo aqui vai ser sobre testes manuais versus testes automatizados. Enfim, o que vale mais a pena em cada situação, o benefício e o malefício. Enfim, é que a gente consegue dar uma aprofundada boa aqui nesse nosso papo. E para começar, eu queria te perguntar ali, enfim, quais cenários você imagina que a gente pode se beneficiar mais de testes manuais, mais de testes automatizados? Como que a gente escolhe? Qual tipo de teste faz sentido em cada cenário? Sim, eu falo, o teste automatizado, ele é caro, né? Ele é mais caro, porque o profissional, ele é mais caro e também ele demanda mais tempo para ser realizado. Então a gente fala que os testes automatizados, eles convêm quando se tratam mais de testes regressivos ou de teste performance. Que hoje em dia é muito importante, né? Para a gente saber, por exemplo, assim, ah, o meu aplicativo vai conseguir acessar quantas mil pessoas vão conseguir acessar por vez. Isso é muito importante no teste automatizado. Performance, eficiência, essas coisas assim, é muito importante no teste automatizado. Agora, quando a gente vai testar equipamentos. Por exemplo, aquela maquininha de cartão que a gente vê todos os dias, o POS, né? Que a gente chama. Isso é importante fazer em teste manual. Até teste de layout, né? O pessoal do X monta um layout e a gente precisa validar esse layout. Isso tem que ser teste manual, não tem como ser automatizado. Sim, sim. Esse é um caso bem interessante, assim, que eu já passei por isso várias vezes, assim, ao longo da minha carreira. A gente vai testar uma tela, a gente vai testar manualmente. Eu já até vi algumas ferramentas, assim, ao longo do tempo, né? Que cuja proposta, a ferramenta, era de testar automaticamente layouts e eu nunca vi nenhuma delas vingar. Talvez seja por isso, né? Que não sei se tem muito como realmente a gente fazer esses testes de forma automatizada. É difícil, né? Porque, assim, você tem que... Você demora muito para colocar a automação para funcionar ali na UX. Você tem que validar a cor, você tem que validar tamanho, essas coisas. E o olho humano nisso, ele é muito rápido, né? Então, eu acho que é muito difícil, realmente, uma automação que eu sei fazer isso. Sim, eu acho que é um caso interessante falando de layout ainda, que talvez de forma automatizada a gente tenha problema de, vamos dizer assim, a gente consegue perceber a diferença de, sei lá, um pixel, vamos dizer assim, a gente considera como errado. Mas a olho nu, para a gente, é bom o suficiente, sabe? Então, você não deveria necessariamente parar ali a esteira de desenvolvimento por conta de um problema tão pequeno que, às vezes, vai ser até imperceptível. Então, acho que é sugestão aí, né? Para quem está acompanhando a gente, no caso de teste de tela e teste de hardware, que você comentou, acho que hardware também é outro exemplo. É difícil você criar um robô que vai testar aquilo, porque aí tem que, de fato, clicar nos botões e ver o que acontece, esperar ali. Então, talvez seja um caso realmente um pouco mais complexo. Boa. E o que que, queria saber também de você, assim, o que que um time pode fazer, assim, caso o time não tenha QA? Vai, então a gente acaba encontrando um cenário muito forte aí no mercado, né? De várias equipes que não tem uma pessoa QA na equipe, mas que é um time que talvez se preocupe com teste, com qualidade, quer se desenvolver, quer ter uma boa qualidade naquilo que faz. Mas talvez o time tenha até alguma dificuldade em pensar em cenários de teste, casos de teste, enfim. Então, como é que esses times conseguem fazer, né? Trabalhar da melhor forma possível, dado que não tem uma pessoa QA ali do lado para ajudar no dia a dia? Tem muitas equipes, assim, a gente percebe isso no dia a dia. Hoje em dia, um dev, ele tem que testar, né? Ele tem os testes unitários ali que ele tem que testar. Tem é muito forte, né? Tem que testar, mas é importante se testar, porque ele tem as ferramentas automatizadas que a gente faz esses testes unitários antes de entregar quando a gente tem uma equipe de QA. Então, pelo menos ali, o engenheiro de software realizar os testes unitários, que é extremamente importante, a gente já vai garantir que pelo menos não vai quebrar nos itens primários, né? Que são dos testes unitários. E também pedir para o... Por exemplo, assim, são dois engenheiros de software, pedir para a pessoa do lado testar. Como se fosse um usuário normal mesmo, sabe? Que é realmente isso que o teste faz. Você testa como usuário normal, testa as regras. Ah, é só maior de 18 que pode entrar no negócio? Testa com 16 e tal. Mas pede para a pessoa do lado testar, a pessoa que não fez. Porque a gente, quando... Eu fui desenvolvedora há um tempo também, a gente, eu falo assim, que a gente pega amor pelo que a gente criou, né? Então, a gente não consegue testar e não consegue achar os erros. Então, brincadeira essa parte, porque a gente se torna viciada. A gente sabe o que o sistema faz, então a gente acaba testando só o que dá certo. Então, se você tem uma equipe, não tem QA, mas tem mais de uma pessoa, troque isso. Pede para o cara testar o que você fez, e você testar o que ele fez, como se fosse um usuário normal mesmo, como se fosse uma pessoa que fosse utilizar. Utilizando o software. Isso aí já diminui enorme os erros que o usuário vai pegar. Sim, com certeza. E essa é uma prática que eu recomendo também, né? A gente conseguir compartilhar. Acho que o momento da revisão de código ajuda bastante nisso, mas se o time quiser dar um passo além, inclusive, não, pô, deixa eu pegar esse código e eu mesmo rodar aqui na minha máquina, eu mesmo talvez testar algumas coisas aqui. Seja manualmente mesmo, acho que já ajuda ali a tirar um pouco do vício, que naturalmente a pessoa vai ter. É muito comum, e eu já passei por isso diversas vezes, de eu fazer, sei lá, eu criar um IF no código, eu testar para o caso onde a gente cai no IF, e beleza, estou satisfeito, vou daqui em diante. Mas, pô, esqueci de testar o ELSE. Por exemplo, se não testei o ELSE, talvez no ELSE que vai quebrar, que ele vai lançar um erro, que vai ter um comportamento inesperado ali. Então, talvez quem esteja desenvolvendo está tão focada no IF que ela esquece do ELSE, mas uma pessoa que vem de fora, pô, não, peraí, eu estou olhando com muito mais calma, ela não tem nenhum apego àquele código, e, enfim, ela consegue avaliar de uma forma um pouco melhor. Diria complementar, vai, não sinceramente melhor, mas complementar ali para ajudar no processo como um todo. E até na pergunta anterior, você comentou um negócio que, para mim, é central, assim, quando a gente pensa em tese, ou pelo menos quando eu penso em tese, que é assim, a parte de regressão. Eu falo isso pelo seguinte, quando a gente está fazendo o teste manual, pô, beleza, talvez a gente consiga pegar uma funcionalidade, testar, sei lá, em duas horas, três horas, um dia, vamos dizer. Agora, quando a gente vai pegar uma aplicação inteira, a gente não vai testar aquilo manualmente, não tem a menor condição. E se a gente tentar fazer isso, provavelmente a gente vai levar dias, semanas, para conseguir testar uma aplicação inteira. Agora, imagina fazer esses testes todos de forma manual, recorrente, para cada funcionalidade que foi entregue. Cara, vai chegar uma hora e vai se tornar insustentável. O time provavelmente ou vai parar de fazer os testes, ou o time vai testar somente aquilo que está sendo feito e vai ignorar tudo o restante. O que pode quebrar. Coisas que podem quebrar quando a gente mexe ali no pódio. Então, eu acho que... Quando a gente fala de teste automatizado, na minha cabeça é... Cara, ele serve especialmente, ele tem outras utilidades também, mas ele serve especialmente para lidar com regressão. Então, para a gente garantir que a gente não está quebrando nada que funcionava no passado. Então, a gente coleciona esses testes lá para um dia, se a gente mexer no código, que mexe alguma coisa que não deveria mexer na funcionalidade antiga, ele vai quebrar e eu vou ter tempo para corrigir aquilo antes de chegar no cliente. Então, eu acho que... Vamos dizer assim, essa é a visão de teste que eu gostaria muito que engenheiros de software estivessem. Cara, você está fazendo o teste, é para evitar que você traga problema para o código. Não é necessariamente para você criar um bom design e tal, apesar de, eventualmente, isso poder servir até para alguma coisa, mas eu acho que o mais importante aqui é, de fato, a regressão. E a regressão, pegando um pouco na regressão, ela é tão importante que grandes empresas, elas rodam a regressão em esteiras, né? Diariamente. Esse que é o legal da regressão ser automatizada, esse que é o grande diferencial. Você, como manual, você não consegue fazer isso diariamente. Agora, você jogando isso numa esteira, tem empresas que rodam todos os dias de madrugada, final de semana, para ver se vai quebrar final de semana, alguma regra final de semana. A gente já... Teve uma vez que eu estava fazendo testes manuais e rodava só durante a semana. Falei, gente, isso aqui precisa rodar final de semana por conta de regra. Era regra de cartões, essas coisas, e cartão muda nas regras de final de semana. Aí, a gente encontrou um tanto de erro que estava acontecendo, porque a gente só rodava segunda a sexta, entendeu? Então, quando você tem isso, um regressivo automatizado rodando diariamente de segunda a segunda, de madrugada, vamos dizer assim, você chega de manhã e você consegue analisar o que deu errado. E aí, você, como manual, analisa só o que deu errado e aí vai ver se realmente é erro e vai reportar isso, entendeu? Boa, boa. Eu queria até entrar num ponto aqui que você comentou, né, que é uma responsabilidade sua hoje que é a parte de gestão ali de dados para testes e tal. Como é que normalmente é feita essa gestão? Como é que a gente consegue manter uma boa base ali? Uma base com bons exemplos para que a gente consiga usar durante os testes? A gente sempre gosta de levar experiência. Porque o teste é muita experiência, sabe? É vivência. E, infelizmente, hoje, a gente não é estudado isso em faculdades, né? Então, o teste é puramente vivência. Então, eu gosto sempre de colocar pessoas que têm uma vivência maior, que hoje é considerado os sêniores, né? Como o pessoal que está começando, para eles aprenderem os macetes da vida, que eu acho que tanto engenharia de software como que há, a gente aprende muito na vida, né? Ó, esse erro sempre acontece, porque eu já passei por isso milhares de vezes. Então, eu gosto sempre dessa gestão. sempre colocar o pessoal para conversar, bate-papos de pessoas que são mais experientes com os júniores, para eles trocarem vivências e aí pegarem, sabe? Eu acho que é muito bom isso. E, normalmente, esses dados que você... Você tem ele guardado... É num banco de dados, especificamente? São vários bancos de dados ali? Depende do cenário, você vai puxar um, puxar outro? Como é que funciona, normalmente, a aplicação desses dados ali no dia a dia? Porque tem a parte de teste manualmente, de fato, onde a pessoa vai ou clicar no botão ou ver uma tela, alguma coisa assim, e tem a parte de como é que a gente prepara a base, a massa de dados, para a gente, de fato, conseguir simular aquele cenário. Então, como é que você lida com essa massa aí? Como é que ela fica guardada? É bem legal isso, porque, assim, a gente tem... Eu trabalho com TDM, né? Que é um projeto de massa de dados. Que é gestão de massa de dados. A gente gera as massas para os testes. Tanto o teste de desenvolvimento, que é o engenheiro de software, quanto o teste de QA. Então, é uma equipe que vai criar essas massas. A gente cria essas massas, tanto só no banco de dados, tanto com a API. Então, a gente... Por exemplo, assim, a automação, ela gera uma API que você pode buscar essas massas que estão guardadas no banco de dados. Então, fica uma equipe só criando essas massas. E é uma equipe que é uma equipe especializada em criar, em gerar massas utilizáveis. Por exemplo, assim, ah, eu preciso de um cartão que tenha saldo. Eu preciso de um cartão que não tenha saldo. Então, você não tem esse limite. Eles criam virtualmente esses dados. Então, são todos dados fakes. Mas que eles conseguem criar a partir do banco de dados. Então, é uma carga ilimitada de massa. Que é o que a gente tem muita dificuldade, né? Hoje em dia. Porque você faz um teste, aí você não tem mais aquilo e tem que parar os testes. Agora, quando tem uma equipe que gera isso que a gente chama de virtualmente, quer dizer, é ilimitada essa massa. Então, fica tranquilo para você rodar, por exemplo, manualmente ou uns testes regressivos. A gente também tem uma equipe que é virtualização de serviço. Ela gera uma massa, mas ela gera a massa de um serviço. Como é isso? Por exemplo, eu tenho... Eu gosto muito de falar quando há os novos de compras. Eu vou fazer uma compra, eu tenho que validar se aquele cartão é válido. Então, eu tenho que validar se aquele... Ou se o cara tem... Se está limpo o nome. Então, eu tenho que ir para o Serasa, eu tenho que ir para o correio. São ambientes externos, né? Então, o que acontece? Muitas vezes, até o engenheiro de software sofre com isso. Porque o que acontece? Ele tem que mocar aquilo, falar assim, ah, chegou aqui, me dá dois e pronto, né? E aí, você tem que fazer isso no sistema. E é horrível, porque muitas vezes acaba indo mocado para a vida, porque o Kiara não conseguiu testar porque também não tinha ambiente externo e você colocou dois para retornar e pronto. Aí, quando vai lá para a produção, não entende por que não está funcionando o negócio. Então, a gente virtualiza esse serviço. Esse serviço vai bater exatamente como o serviço real. e o melhor é que ele não fica dentro do código. Então, o engenheiro de software pode rodar e colocar o código dele como se fosse rodar em produção. Ele só vai mudar o link lá na frente. E o link é fácil a gente mudar, porque a gente coloca lá quando for homologação, coloca esse link, quando for produção, coloca o outro. Isso a gente faz geralmente mesmo. Então, a gente coloca esse link e esse link é exatamente igual ao link do Serasa, do correio, ou até de outro... Ah, a gente tem uma squad e eu da outra squad que eu estou usando. Indiferente. Então, lá ele vai me gerar uma massa virtualizada exatamente que o cara me mandaria. Por exemplo, o Serasa me mandaria um CPF que não pode... Porque não está apto. Então, toda vez que eu mandar o final 02 no CPF, não é apto. Então, eles geram essa massa. Ah, mas aí você não é mocado? Não, porque eu não coloquei direto no meu código. E outra, porque ele vai me retornar... Eu vou mandar a API exatamente igual. Então, eu estou testando uma batida lá. Então, eu só testo no final, no end to end, nos últimos testes que eu testo realmente batendo nele. Ah, mas por que que eu só não peço já sempre batendo nele? Uma, que às vezes está fora, eu não consigo homologação. Porque, ah, eu vou bater em dados de produção? Não pode isso. E eles não têm um ambiente de homologação. Então, a gente não testa e vai direto para a produção com ele. Ou, às vezes, eles só funcionam no horário comercial. E eu quero testar os testes agressivos à noite. Ou é cobrado isso. E é um custo a mais, então a gente não vai testar. Então, é bem legal essa parte de tanto o TDM que faz massas para local quanto a S&V que fazem massas de serviços, né? Que é, não sei se eu consegui explicar aí para você. Eu acho que são, vamos dizer assim, uma tática bem interessante ali, né? Se o time conseguir ter espaço para criar um negócio desse, eu acho que é super interessante. Porque nem sempre o serviço que ele vai consumir tem um ambiente teste. Às vezes, se tem, como você comentou, né? Pode ser cobrado, pode funcionar em algum momento específico. Talvez você queira fazer o teste, mas, putz, está quebrado. Como é que eu vou fazer agora, né? Então, se você consegue controlar isso internamente, eu acho que é uma tática interessante para lidar com esse desafio aí de bater em serviço. Porque assim, eu posso até falar um pouquinho sobre mocking. Mocking, ele é muito bom quando a gente vai, por exemplo, quando a gente quer muita velocidade, quando a gente quer pegar alguns cenários muito específicos ali que talvez seja difícil de a gente simular no serviço externo. Talvez a gente nem consiga, então, o Mocking ajuda muito nisso. Mas o problema do Mocking é que ele, vamos dizer assim, ele simula mal e porcamente um serviço externo. Então, pode ser que a gente esteja viciado na forma desse serviço trabalhar. Então, por exemplo, vamos dizer que é um caso típico aqui, né? A gente está consumindo um serviço, vamos dizer, uma API externa, e essa API, ela mudou o retorno para mim. No meu Mocking, nada vai acontecer. mas se eu consumir direto da API, talvez no ambiente 10, ambiente um pouco mais controlado, cara, eu consigo perceber isso, opa, quebraram os testes aqui, deixa eu ver por quê, porque, enfim, o contrato da API mudou. Aí a gente pode até entrar em outros assuntos, tipo teste de contrato e tal, um negócio um pouco mais avançado aqui que pode ajudar nisso, mas se a gente está no basicão ali do dia a dia, cara, o Mocking, ele não vai trazer confiabilidade, o nível de confiabilidade que a gente gostaria de ter no serviço externo. Eu acho que pensar numa, vamos dizer assim, dar um passo além e ter esse serviço criado internamente ali para simular, acho que pode ser uma boa opção ali para a pessoa. Pelo menos é mais uma opção que ela tem para ter um nível maior de qualidade ali. Independente do que ela estiver construindo, talvez a criticidade daquela construção, daquele software é tão grande que vale a pena a gente ter esse investimento a mais aqui para a gente ter uma segurança maior de que a gente vai deployar algo que de fato está funcionando. então gostei da ideia e fica como sugestão para quem está acompanhando a gente. E outro ponto que eu queria entender de você, Raíssa, é o seguinte, eu já percebi em alguns cenários e algumas equipes que eu participei que a gente tinha uma pessoa QA dentro da equipe, mas ela acabava se tornando o gargalo ali. Então, enquanto o desenvolvedor levava, sei lá, uma semana para desenvolver a funcionalidade, a gente levava uma semana a mais para conseguir fazer os testes e conseguir entregar aquilo. E com o tempo a coisa, enfim, demorando cada vez mais ali. Então, tem alguma forma que a gente consegue usar, além de, obviamente, automatizar os testes para evitar que essa pessoa QA seja um gargalo ali na entrega da funcionalidade? Eu acho muito importante a conversa, sabe? Eu acho que é entender que o QA não está ali para atrapalhar, ele está ali para facilitar a vida de não ter um problema maior em produção, né? Porque é horrível. Hoje em dia, as pessoas não têm muita paciência. Então, se elas, você entrega um software e está errado, eu falo, gente, eu vou para outro. Isso independente, banco, independente que seja. Então, você tem que levar um software de confiabilidade. Então, a primeira, a primeira coisa que eu falo é o QA não é seu inimigo, o QA é seu amigo para não dar problemas maiores em produção. Então, o que que eu falo? Você não precisa entregar o programa pronto para o QA testar e demorar mais uma semana. Ó, o que que você vai fazer? Já entrega as regras de negócio e o QA nessa semana que você está desenvolvendo, ele está montando os testes dele. Montando as coisas. Ah, a API ficou pronta, a API sempre fica pronto antes. Entrega a API para o QA e o QA já vai testando a API. Então, muitos dos erros de negócio já foram encontrados todos na API. Quando o QA for testar, a tela é layout. É como a gente fala, é perfumaria. Então, já ficou muito menos tempo. Ah, ó, eu tenho API aqui, eu já te entrego. Ó, eu tenho um banco de dados aqui, te entrego. Pronto, vai testando até eu terminar o layout, pronto, a gente vai terminar praticamente junto. Sabe? Então, essa é a dica que eu dou. É, ah, não, eu quero entregar quando tiver tudo pronto porque o trial vai me trazer bug e vai atrasar o meu desenvolvimento. Cara, mas aí vai atrasar a entrega. Certo? Então, é isso que eu penso, assim, pensar que é equipe. É, acho que faz todo sentido ali, né? E um negócio que eu acho que vale super a pena para equipes que, de fato, tem uma pessoa de QA ali é de ter essa troca ou começar essa troca na concepção da tarefa e não só no desenvolvimento. então, desde que surgiu, vamos dizer assim, alguma necessidade ali que o time começou a discutir sobre a necessidade de resolver alguma coisa, cara, põe essa pessoa que é junto para ela ajudar a pensar no que que vai ser preciso testar ao longo do processo de desenvolvimento. E boa parte desses testes, eles podem ser usados, talvez feitos até de forma automatizada. Então, em vez do que é lá na frente ter que pensar no cenário que ele vai testar, tipo, não, já traz isso para antes. O desenvolvedor, pô, isso aqui eu consigo testar de forma automática, isso aqui também, isso aqui também, isso aqui também, cara, sei lá, de 20 cenários, 10 ele consegue testar de forma automática. Olha que massa, quando chegar no QA, seja antes ou depois, acho que é idealmente antes, mas mesmo que seja depois, são menos cenários para o QA precisar testar, porque outros cenários já foram automatizados ali de alguma forma. Então, essa troca, ela é bem importante. Começa lá com a pessoa de produto, vamos dizer assim, pô, não, eu estou pensando em fazer isso, desenvolver tal coisa, eu vou priorizar isso para o próximo sprint, pô, deixa eu já começar a pensar aqui em quais cenários eu vou testar, em qual caso de teste eu vou trazer, em quais, qual a massa de dados que eu vou precisar, quais serviços a gente vai bater, com quem eu vou precisar conversar, para depois, quando chegar, de fato, na hora de desenvolver, cara, boa parte disso já está preparado ali e aí, de fato, vamos dizer assim, a tendência é que isso acelere bastante o desenvolvimento. Então, de fato, isso não deveria ser, vamos dizer assim, um grande problema ali na equipe. Eventualmente, pode até ser, mas beleza, que a equipe converse para entender como consegue resolver isso. Acho que é uma boa prática também. E você tocou no negócio que eu acho que é bem importante, assim, porque quando a gente fala dessa relação desenvolvedor, QA e tal, ou seja, outras relações também, então talvez até desenvolvedor, produto, por aí vai, então essas outras áreas aí, eu acho que o ponto importante é a gente entender que está todo mundo ali na equipe, ou deveria estar todo mundo na equipe, pensando em fazer uma entrega que resolve um problema de negócio, que, sei lá, traz uma melhoria para o usuário, alguma coisa nesse sentido. Todo mundo ali está para ajudar de certa forma. Então, quando a gente fala que, nesse caso aqui especificamente sobre QA, que QA não está ali para encontrar bug, está ali para ajudar a garantir que a entrega vai ter uma melhor qualidade, então é isso. Então não faz sentido uma pessoa ter raiva da outra, ficar chateada, cara, todo mundo trabalhando com uma equipe, cada um fazendo o seu papel ali dentro do possível para que a entrega seja o melhor possível na ponta. Então o objetivo é a gente conseguir fazer uma boa entrega e não fazer uma entrega, vamos dizer assim, que, ah, onde eu fiz a minha parte, o outro atrapalhou. Não, não existe essa ideia de atrapalhar, existe todo mundo trabalhar junto para conseguir trazer valor para o negócio, valor para o usuário, seja lá, para quem estiver usando ali. Então acho que essa mentalidade é bastante importante para evitar que a gente tenha problemas de, putz, silos dentro da equipe, esse tipo de coisa. Então, agilidade já fala sobre isso há bastante tempo, sobre ter time multidisciplinar justamente para ter essa troca interna ali, para evitar essa questão de criação de silos, mas eventualmente isso acontece até dentro das equipes, o que, enfim, é triste assim para mim, mas eventualmente acontece. Então, para você que está acompanhando aqui a gente, tome muito cuidado para você não ficar com raiva da pessoa que, enfim, está ali no time de um motivo. Senta com ela, conversa e pensa em qual a melhor forma de resolver um problema. Então, fica a dica aí para quem está acompanhando aqui a gente. IKEA também faz isso, né? Infelizmente, você tem que pensar que o desenvolvedor não é seu inimigo, o desenvolvedor não está indo lá. Não precisa abrir bug sem falar com ele. Cara, senta lá e fala e olha o que está acontecendo. Isso é um bug mesmo? Muitas vezes, aconteceu deles mudarem o negócio sem você ficar sabendo e acontece. Ah, eu conversei com o cara lá, eu conversei com o P.O., não fazia sentido, a gente mudou aqui. Aí você abre aqueles milhões de bugs e sem sentido. Se é só conversar, é só chamar o colega e falar assim, ó, eu estou vendo o que isso aqui está acontecendo, isso aqui é um bug mesmo, me ajuda aqui. Não precisa nada, sabe? Só uma equipe. É, vocês estão ali para o negócio resolver. Acho que é bem isso. Sim, sim. E um outro ponto que eu queria ver contigo é o seguinte, conforme as coisas vão evoluindo, é natural que algumas empresas ou até algumas pessoas ali, elas continuem com práticas que já não fazem mais tanto sentido. Eu vejo muito isso no desenvolvimento de software. Algumas ferramentas hoje em dia ainda sendo usadas, que, putz, cara, não faz nem sentido mais hoje em dia. Eu queria entender um pouquinho do seu ponto de vista como que há, o que que, em que momentos você ainda vê pessoas fazendo testes manuais ali que você, putz, não, esses testes manuais, cara, não faz mais sentido a gente fazer hoje em dia. A gente tem que pensar em outra abordagem para fazer esse tipo de teste. Eu acho que, enfim, eventualmente ainda acontece. Eu acho principalmente testes de API e testes de regressivo. Que a gente já virou e falou, porque eu acho que você tem que testar todo o sistema. O sistema virou gigantesco. Você não vai conseguir fazer isso. É sem sentido fazer. Teste de API é teste rápido para automatizar e teste rápido para rodar automatizado. Então, eu também acho que não faz sentido você estar lá fazendo. Sabe? Você tem que... Principalmente para um que há, ele é difícil. Que há aqui no automatizador, isso aqui é difícil. Porque você tem que abrir o post, criar tudo, fazer tudo, todas as vezes. Entendeu? Simplesmente. Onde era só rodar aquilo. Eu acho assim que não faz sentido isso. Sim, sim. Faz sentido. E nesse caso, quando você está falando ali de testes regressivos, seja com API ou, enfim, com outras abordagens, na tua visão, isso se torna cada vez mais responsabilidade dos desenvolvedores? Ou você acha que, talvez, os próprios reais, eles podem automatizar essas rotinas de testes ali, enfim, regressivos? Hoje em dia, tem avançado bastante em testes automatizados low-code, que a gente chama. Que são testes mais de alto nível, que você não precisa tanto entender de desenvolvimento. Então, se torna muito fácil. O que há enquanto ele está fazendo os testes dele, já está rodando por trás uma automação que ele vai virar aquilo uma automação. Você vai clicando e ele vai gerando uma automação para você depois. Então, estão surgindo isso para facilitar isso, essa parte. E tem testes low-code, automações low-code, que ele está lendo a API por trás. Então, ele consegue te gerar a API que está sendo gerada ali também. Então, você pode tanto testar a tela, que é mais demorada, que são testes mais leitos, e tanto testar a API que está rodando por trás. Então, você está fazendo seu teste manual que você está validando no layout e já está gerando uma automação no mesmo tempo. Isso é maravilhoso que está surgindo aí no mercado. No caso específico dessas ferramentas, tem algumas que você tem em mente que você, putz, acho que essas ferramentas aqui vale a pena a gente investir um pouco mais, conhecer um pouco melhor e entender como é que funciona? A gente usa a ferramenta da OpenText, que é o, e a ferramenta da Parasoft. A da Parasoft é o Soatest. O Soatest, ele é mais voltado para API, mas ele é sensacional nisso. Ele, assim, é totalmente low-code. Você vai clicando e ele já vai gerando, assim, a gente usa em alguns clientes nossos. É sensacional. E eu queria entender um pouquinho também como é que você enxerga o futuro de QA em próximos anos e tal, porque eu imagino que tenha mudado um bocado aí nos últimos, sei lá, 10 anos. Pelo menos, olhando para a engenharia de software, que é o meu background, eu vejo as coisas mudando bastante. Muitas ferramentas surgindo, muita complexidade também surgindo, infelizmente. Em alguns casos faz sentido, em outros casos não tanto. Enfim, eu queria entender o porquê que você imagina aí que deve acontecer nos próximos, sei lá, 5 anos, talvez 10 anos para quem trabalha com o QA. Mudou bastante. Eu estou há mais de 10 anos nessa área de QA. Antigamente eram só testes manuais, cascatos. Hoje em dia veio a metodologia de testes automatizados. Então, mudou bastante. E eu acho que é basicamente o que a gente falou nessa reunião. Estão vindo aí a virtualização de serviços, que veio para ajudar tanto os engenheiros de software, quanto o QA. São ferramentas novas no mercado, que estão mais fora do Brasil, a gente está trazendo para cá. Tanto que pouquíssimas pessoas conhecem. Os cursos só são em inglês, essas ferramentas. Então, está bem no início, assim mesmo, mas é sensacional. Porque ele veio tanto para ajudar a engenharia de software, quanto o QA. Porque o desenvolvedor e o QA, eles testam o mesmo link, então não tem mock, não tem nada. Então, eu acho que isso é uma baita revolução para isso, porque a gente não conseguia fazer um teste end-to-end completo, testando serviços externos em homologação. Então, era muito vai na sorte produção para funcionar. Então, a gente consegue realmente fazer os testes end-to-end de forma rápida e desde o início, não só ali. Então, acho que isso é uma evolução no mercado, isso está vindo para bombar e nos próximos 5, 10 anos aí. Tá? Vai ser uma coisa normal, isso é uma coisa que a gente consegue fazer assim, igual automação hoje, que é uma coisa nova, mas vai ser igual a automatizar em Java, vamos dizer assim, vai ser muito normal. Eu acho que outra tendência no mercado é esses low-codes, que eles estão vindo de forma, que são, como que chama esse teste? São testes baseados em inteligência artificial, são testes de IA. Por quê? Você economiza tempo, você está fazendo dois testes em um, você está fazendo um teste manual, que é testando o layout, testando tudo, que é a visão humana ainda, que não tem como tirar. Igual você falou, um pixel, o robô não entende que isso não faz diferença para o olho humano. Então, enquanto eu estou fazendo esse teste, estou validando o layout, eu estou gerando automação ao mesmo tempo. Então, por que é que acontece que é tão difícil? Eu tenho um QA que ele conhece todo o meu negócio, todo o meu negócio, que é enorme. Só que ele não gosta de automatizar. eu vou tirar esse QA para colocar um automatizador? Não tem como, porque o automatizador não vai conhecer o negócio, não vai saber o que realmente precisa testar ali. Então, eu não perco o meu know-how e ainda consigo automatizar, entendeu? Com um teste só. Então, eu acho que isso é o que está vindo aí e eu acho que é uma palavra que você usou também, equipes multidisciplinar, um desenvolvedor que testa, um QA que desenvolve. A gente precisa disso, a gente precisa que o QA entenda também que como é difícil desenvolver, como é difícil entregar e um desenvolvedor entenda como é importante testar, como é complexo também ali você entender o que a gente não pode testar. Eu acho que é isso, equipes realmente multidisciplinaram, um ajudando o outro e essa questão de softwares que auxiliam, virtualização de serviço, virtualização de massa, testes com inteligência artificial, eu acho que esse é o nosso futuro aí. E você falou um negócio que eu queria até tirar essa dúvida contigo, assim, eu imagino que uma dificuldade natural que profissionais têm, no caso, profissionais QA aqui mais especificamente, é de, vamos dizer assim, saberem ou terem uma boa experiência fazendo testes manuais, mas talvez, vamos dizer assim, esse passo de aprender a automatizar e tal, isso pode ser um passo muito grande ali para a pessoa ela ter dificuldade. Então, como você comentou uma ferramenta que ajuda nessa migração, isso eu imagino que tem uma boa chance de fazer um sucesso, porque se a gente ainda tem uma grande quantidade de pessoas focadas em testes manuais que têm dificuldade de fazer essa migração, então facilitar isso aí vai, enfim, tornar o processo muito mais fácil para a pessoa. Sim, porque a gente tem pegado hoje em dia pessoas que só querem automatizar e você precisa entregar para as pessoas e falar assim, gente, não é, o teste manual é importante, vocês precisam fazer os testes manuais, ah, não, eu quero automatizar, quer automatizar até a cor do botão, sabe? Fazer automação, você fala assim, não, isso não é para automatizar, isso aí é para você abrir e olhar, o botão está na cor certa, tá, então, ok, é um teste manual. Não, porque eu quero automação, porque eu quero automação, que são pessoas que querem desenvolver e a gente encontra o outro ramo que tem pavor, não, eu vim para quear porque eu não gosto de desenvolver, não tenho pavor de desenvolver, aquela telinha lá, que geralmente a gente coloca tela preta, aquela telinha preta com aquelas letrinhas, não dá para mim, sabe? Então, a gente encontra esses dois e o que que acontece? Esse pessoal do manual, eles têm tido dificuldades de entrar no mercado hoje, têm tido dificuldades de conseguir entrar no mercado, mas tem manuais que não saíram do mercado ainda porque eles têm um know-how enorme, se eles saírem, ninguém mais sabe o que o sistema faz, entendeu? Se ele sair, eu perco todo o meu negócio, então ele fica lá. E é esse povo que eles têm medo de perder e estão criando esses sistemas para ele. E outra, né? A gente tem que pensar que não é só por conta que o pessoal está perdendo emprego, é mais rápido. A gente precisa de agilidade, que é isso que você falou lá. Ah, eu entrego um projeto para você, eu quero demorar mais uma, duas semanas para entregar aquilo. Agora, se ele já tem um sistema que ele testa dois em um, é muito mais rápido. Então, a gente está num mundo que a gente precisa de tudo muito ágil, porque surgem coisas o tempo inteiro. Então, a gente precisa de coisas ágeis, né? E você comentou um negócio que eu acho bem interessante, que é o seguinte, pode ser realmente um problema e como eu não conheço tão bem a área, você me diz se é esse o caso ou não, porque assim, automatizar, beleza, a gente entende sobre a importância de automação, a gente está conversando sobre isso aqui, eu acho que está bem claro. Mas o ponto é, talvez, tenham pessoas que estão focadas talvez na mecânica de automatizar e não de como você embutir qualidade no processo como um todo. Porque automatizar pode ser algo tão mecânico quanto, ah, eu vou ter que escrever essa linha de código para ele fazer tal coisa, daí ele vai, sei lá, exercitar esse caso de teste aqui. Pô, beleza, massa, mas será que você está criando casos de teste que deveriam ser criados? Então, esse é um outro conhecimento que aí, talvez a pessoa não esteja focando nessa base, ela está focando muito na automação em si. Você comentou que pode estar formando esses profissionais que só querem automatizar e talvez não querem olhar para outra parte que é importante que é pensar em todo, vamos dizer assim, em toda esteira e como que a gente consegue criar bons casos de teste, bons cenários ali para a aplicação. Não, e com certeza, porque assim, o que há, ele precisa olhar o todo. Ele é o olhar do cliente ali em homologação. É isso que a gente tem que pensar, que o que há é o olhar do cliente. Então, você tem que pensar a não em quebrar código, não em, ah, eu testo o botão. Você tem que pensar, o que o usuário vai ver, o que o usuário vai fazer quando ele olhar aqui, sabe? Esse é o olhar que a gente tem que ter. Aquele botão pesquisar está escondido. Gente, será que não deveria chamar a P.O., chamar o desenvolvedor? Será que não deveria colocar esse botão aqui de dúvida em outro lugar? porque o cara não vai achar isso, não vai encontrar isso, sabe? É esse olhar cliente para as coisas. Ou, vocês têm que pensar que a gente tem clientes que são idosos, eles não vão enxergar essa letra. Então, é esse olhar cliente, assim, sabe? Que o pessoal que está automatizando, não tem. Ah, vamos só fazer os testes, só os testes. E o cliente, será que o cliente vai realmente olhar para aquilo e se sentir confortável? Ah, acho que eu quero muito isso, sabe? E um ponto que eu até queria deixar claro aqui nessa gravação é que eu sou um grande, vamos dizer assim, um grande defensor de testes automatizados de maneira geral e tal. Eu, inclusive, eu tenho treinamento de testes automatizados para, especialmente para engenheiros de software, porém, no próprio treinamento eu falo que é importante a gente testar manualmente pelo menos uma vez, porque tem muita coisa que a gente automatiza o teste, talvez até, vamos dizer assim, usa TDD, com prática, alguma coisa assim, começa com o teste automatizado, mas a gente não testa manual e o teste automatizado não vai perder tudo, então a gente precisa eventualmente botar a mão, abrir a tela, clicar no botão para ver se realmente está acontecendo tudo aquilo que deveria estar acontecendo. Por conta de mocking, talvez da forma como a gente roda o teste automatizado, a gente não vai conseguir pegar todos os cenários, então é importante a gente, mesmo quem é desenvolvedor de software, abrir o código, o código não, abrir a tela, clicar, abrir, talvez, enfim, a API, fazer requisição, de fato, para ver a coisa funcionando de ponto a ponto e garantir que, de fato, está funcionando. Os testes automatizados, eles não garantem que o todo vai funcionar, então, algum tipo de teste manual deveria ter, mesmo que a pessoa seja engenheira de software e esteja automatizando ali, então, acho que é importante ter isso em mente. Teste automatizado não resolve tudo, a gente não consegue exercitar tudo aquilo que a gente consegue, vamos dizer, tudo aquilo que o cliente vai usar lá na ponta, tudo aquilo que o usuário vai usar lá na ponta, então, é importante ter algum tipo de teste manual. E até em cima disso, eu queria aproveitar para te perguntar, Raíssa, se teve algum cenário que você já entrou em uma equipe, ou já pegou alguma equipe ali, ou talvez já tenha até ouvido falar de alguma equipe onde as pessoas faziam testes automatizados ali e tal, não tinha nenhum teste manual, e você, putz, eu acho que essa equipe aqui nesse cenário poderia se beneficiar de testes automatizados, de testes manuais. Você já se deparou com esse cenário em algum momento? Sim, a gente estava em um cenário uma vez, eu estava em uma empresa, o Namil, a gente estava fazendo um serviço de nutrição, tá? O cliente chegar, era um app que ele podia clicar lá e escolher o alimento que ele ia comer lá no hospital. Bom, é basicamente isso. Aí, a gente estava fazendo testes automatizados, estava funcionando lindamente, aí eu peguei, olhei e falei assim, gente, isso aqui não vai funcionar dentro de um hospital, vocês têm noção disso? Olha as imagens, essas imagens não é a imagem que você tem de uma comida dentro de um hospital, vocês estão olhando isso? Aí o pessoal olhou e falou assim, nossa, é verdade, essas comidas, essas refeições não tem nada a ver com comida que realmente é percebida no hospital. Então, quer dizer, a automação, estava vendo isso? Se a imagem era uma imagem? Não, estava certo, o pixel estava certo, o tamanho estava certo, tudo estava certo, só que eram imagens totalmente que não condiziam com a realidade de um hospital, e só um olho humano, só um que há, manual, conseguia testar aquilo. Sim, faz sentido. Então, essa parte mais humana aí, porque assim, às vezes a gente tem até a pessoa que é product manager ali, mas não sei o quanto que ela de fato está prestando atenção nesse tipo de coisa. Pode ser que ela vai prestar atenção, pode ser que não. A questão é, você ter uma pessoa especialista nisso, ela pode dar essa contribuição adicional ali, então você é mais uma pessoa olhando além do PM, além de eventualmente de designer, para trazer uma, vamos dizer, uma perspectiva diferente. Então, é bem interessante. E outro ponto que eu queria entender contigo é assim, tem algum conselho que você gostaria de deixar aqui para engenheiros de software? Porque assim, às vezes engenheiros, obviamente, vão trocar muita ideia com engenheiros e tal, e às vezes não ouvem muito outras áreas. Então, eu queria saber se você, como uma pessoa que trabalha com qualidade, gostaria de deixar tipo um conselho para engenheiros de software, enfim, tem algum ponto que você queria muito que todos os engenheiros pudessem saber isso. O que seria? Testes unitários são importantes. Eu acho assim que a gente, que assim, eu faço entrevistas para desenvolvedores também, eu viro para eles e falo assim, gente, vocês fazem testes unitários? Eles mudam a cara na hora da entrevista, assim, porque eles detestam fazer testes unitários, eles não veem a importância de testes unitários, ele acha que o que há que tinha que fazer? Ele não está sendo pago para testar? Então, ele faz testes unitários. Só que, gente, você vai facilitar muito o desenrolar das coisas se você realizar os testes unitários. E testes unitários, você, o próprio, o próprio DE te ajuda a realizar esses testes unitários. Entendeu? Então, a importância disso é muito importante o desenvolvedor entender o seu papel e que é crucial ele realizar os testes unitários. testes unitários não deveria ser muito difícil da pessoa fazer. Se ela está com dificuldade, pode ser que a aplicação está estruturada de um jeito que dificulta e tal, eu já lidei com aplicações assim, mas, no geral, não deveria ser muito difícil, especialmente para novas funcionalidades, onde ela vai criar código novo, porque ela pode muito facilmente, em muitos casos, para não falar na maioria aqui, mas pelo menos em muitos casos, cara, o que eu vou criar novo, eu vou criar separado, vou acoplar no que já existe e vou testar ele separadamente, porque eu estou criando separadamente. Então, eu tenho controle no que eu estou fazendo agora. Então, se a pessoa começar por aí, cara, já está excelente, sabe, em muitos casos, e depois ela vai estruturando o código contigo, vai melhorando para tornar esse código mais testável, caso seja essa a dificuldade que a pessoa tem. E, de fato, assim, você comentou sobre criar testes automatizados, testes unitários, para mim, esse é o básico para quem é desenvolvedor. Se a pessoa, hoje em dia, 2024, que a gente está gravando aqui, a pessoa desenvolvedora, ela não está fazendo testes automatizados ali, testes automatizados, cara, tipo, mano, o que ela está fazendo, sabe, que tipo de software que ela está construindo, como é que o time vai dar manutenção disso aí ao longo do tempo. Pode ser que essa pessoa esteja trabalhando em uma empresa que não valoriza isso e tal, não está nem aí, cara, mas beleza, será que é esse profissional que você está afim de ser, é isso que você quer se tornar, sabe, então, eu acho que vale muita pessoa se questionar, e assim, é uma habilidade importante como outras habilidades da programação, então, do mesmo jeito que ela é capaz de programar uma funcionalidade nova, ela também deveria ser capaz de programar um teste ali para garantir que aquilo que ela criou não vai quebrar porque alguém mexeu no código, sei lá, três meses depois e não se atentou que não podia mudar aquele parâmetro, alguma coisa assim. Então, eu também considero essa como uma habilidade essencial que inclusive mesmo pessoas que estão começando na carreira, elas deveriam ter algum conhecimento sobre o assunto, obviamente, elas não vão ser especialistas, mas eu espero que uma pessoa desenvolvedora júnior seja capaz de fazer alguns testes, talvez um pouco mais simples ali e tal, não tem problema, mas se a pessoa já tem algum conhecimento, é muito mais fácil ela escalar isso depois do que ter que começar, sei lá, do zero, já sendo desenvolvedor sênior, sabe, e será que a pessoa deveria ser sênior se ela não sabe fazer alguns tipos de testes automatizados? Não sei, não sei, mas aí, é o meu julgamento. é para essa galera, tá? E a dica aqui de ser um assunto que vale a pena você aprender ali também. E para finalizar aqui, Raíssa, eu queria te perguntar o seguinte, tem alguma coisa, alguma pergunta importante sobre testes manuais, testes automatizados que eu não fiz aqui para você, mas que eu deveria ter feito? Não, acho que a gente abordou bastante aí, eu acho que é o pessoal entender a importância do teste e é entender que o olhar humano nunca vai deixar de existir e que é assim, e com isso, nunca vai deixar de existir testes manuais. Então, é entender isso, é importante sim testar manualmente, é importante sim dar uma olhada no código e ter o olhar do seu cliente, que vai usar esse sistema, sabe? Então, não adianta automatizar tudo, você precisa, igual você falou, você é desenvolvedor, vai lá, olha como ficou o seu layout, mas não com o olhar seu, o olhar da pessoa que vai usar aquilo e é muito importante, sabe? E você quer deixar uma mensagem final para quem está acompanhando a gente, fazer seu jabá aí, se quiser, fica à vontade. Principalmente, obrigada pela oportunidade e que estejam de olho no futuro do mercado, estejam de olho vendo essas novas tecnologias e não tenham medo de arriscar, não tenham medo do novo, que o novo sempre está aí para facilitar a nossa vida e para ajudar a gente no dia a dia. Não tem medo do novo. Boa, muito bom. Lembrando que, vamos dizer assim, são essas abordagens novas, esses aprendizados que o pessoal ganha ao longo tempo, que alguns deles vão se consolidar. E quando se consolidar, é melhor que a gente já tenha o conhecimento deles do que a gente tem que aprender do zero ali, correr, enfim. Talvez a gente esteja super desatualizado do mercado, então fica aí a mensagem. Então, muito obrigado, Raíssa, pela sua presença aqui, foi muito legal conversar contigo, um abraço e até a próxima. Muito obrigada, um abraço.